Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades, eu sou o Simão Júnior, o seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like, tenho certeza que esse canal vai auxiliar você no momento da sua importação. Então já vá lá, pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e bora para o vídeo. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre o momento atual da importação. Tudo o que você precisa saber, ficou curioso, se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, desse lado aqui o Instagram do canal simões__júnior__, se inscreve lá, vai ter uma série de promoções em setembro e outubro, parece que está longe mas está logo aí para você já ficar preparado para o que vem por aí, já vai lá, se escreve simões__júnior__, beleza? Bom, o que acontece? Uma das perguntas que aparece lá é, é o momento para importar? Será que agora é o momento? Estou vendo tanta gente reclamando, será que vale a pena? Bom pessoal, o que acontece? Normalmente, historicamente, em agosto costuma ter greve dos Correios. Isso já é fato. Agora, com essa história de privatização, muito provavelmente esse ano não deve passar diferente. Se realmente tiver, vamos dizer assim, o andamento desse processo estiver evoluindo, a gente provavelmente vai ter greve em agosto. Só que agora a gente tem um momento diferente aqui, a gente tem um momento, talvez um momento único na história. O que acontece? O que acontece? Um julho, mês que vem, vai ter a votação do 5G no Brasil. E aí, isso faz isso valer a pena, a importação. Por que faz valer a pena? Porque a gente tem uma série de aparelhos lá com 5G por preços abaixo de mil reais. Então, sim, vale a pena a importação. Claro, tem alguns critérios que você tem que olhar, tem alguns aparelhos que você tem que prestar atenção se a loja vai enviar rápido, se não vai. Talvez, dá uma olhada. Eu sempre digo, a melhor experiência que você pode ter nesse quesito, em vez de você perguntar, por exemplo, no YouTube, uma coisa assim, é você olhar os comentários. Vai e olha os últimos comentários. Ah, a loja demorou para enviar, a loja enviou rápido. Sempre você vai achar alguém que qualificou desse jeito. E aí, para você ter uma referência, o ideal é que você olhe os brasileiros. Então, por exemplo, você vai olhar lá, o Realme Narzo 30 5G. É um aparelho que cabe nessa faixa que eu falei, mil reais tem o 5G embutido. Você vai lá e olha. Daí você consegue ver se a loja envia rápido ou não. Você vai ter uma base. Realme 7 5G. Mesma história. Você vai lá, dá uma olhada, vê se a loja que você está olhando é esse tipo de envio mais rápido ou não. Poco M3 Pro. Mesma história. Também já é preparado para o 5G. Dependendo da versão que você pegar, menos de mil reais. Ali no divisor de águas. E aí alguém vai perguntar, mas por que comprar esses aparelhos agora é um bom momento? Pelo seguinte, imagina o seguinte, você tem na sua mão o Poco M3, o Realme 7G, o Realme 7 5G, o Narzo que é o Realme também, o Realme Narzo 30A que é 5G também, 30 5G. E aí você tem esses aparelhos em mão. Chega em julho, vai ter a votação do 5G. A prova, o que vai acontecer? Vai ter um aumento de busca por esses aparelhos dentro do Brasil. Automaticamente, quem tiver vai conseguir um preço melhor. Uma coisa é você importar e outra coisa é você ter esses aparelhos na mão. Então imagina, você já tem um aparelho na mão dentro do Brasil. Você não vai comprar para daqui 3 meses, para daqui 4 meses. Você já saiu na frente. Você foi lá, olhou e falou assim, vou comprar já. Já foi e já comprou. O que vai acontecer? Vai garantir que você vai conseguir o seu preço. Você já vai lá, compra, já garante o seu preço. Entendeu qual que é a ideia aqui? A ideia é que você já consegue fazer o seu, vamos dizer assim, resolver o seu problema. Você vai lá, compra antes, traz. E aí, quando tiver essa votação, em julho, se ela avance julho, avance para agosto, mas tem essa votação, o 5G com certeza vai ser aprovado nesse meio aí, junho, julho, agosto. E aí, vai ter uma busca grande por pessoas já querendo se preparar para o 5G. Tem muita gente que, tipo assim, está vendo, está ouvindo falar, mas assim, vou esperar e tal. E aí, quando começar a falar, aprovou o 5G. Porque, automaticamente, você vai ver que, rapidamente, vai ser uma busca desenfreada por esses aparelhos. E quem tiver, vai sair na frente, vai conseguir os melhores preços. Uma coisa é você tentar vender um aparelho desse daqui a um ano, a tecnologia está implantada, está funcionando e tal. A pessoa vai buscar, vai ter um preço X. E eu arrisco dizer que, talvez, os mesmos preços que se pratica hoje. E já, quem tiver, em julho, agosto, não, vai ser diferente. Porque, você vai ter o aparelho, a maioria das pessoas ainda tem demanda para ele. A tecnologia está entrando, as pessoas estão vindo falar que o 5G vai ser 100 vezes mais rápido do que o 4G. Então, o camarada está vendo, ele está falando assim, bom, quando teve do 3G para o 4G, mudou totalmente a tecnologia. Então, eu estou esperando aprovar. Aprovou, eu vou trocar de aparelho. E daí, eu já troco. Então, esse é o momento que você tem que aproveitar. Então, sim, é o momento para você importar. Agora, tomar muito cuidado. Tipo, ah, então eu posso esperar julho para importar. Porque eu vou importar para mim, não vou importar na importação. O grande problema é que, assim, é a mesma história das placas de vídeo na importação. Antes, você encontrava placas por R$450, R$500, as placas de mineração lá, R$350, alguns modelos. Aí, os brasileiros começaram a olhar muito para aquelas placas. O que que fez? O preço explodiu das placas. Você vai lá hoje, placa R$750, R$800, placas usadas em mineração. Então, é a mesma coisa que esse tipo de smartphone. Ele está sem demanda porque está lançando agora, tal, tecnologia, qual é, como que vai ser, não sei o que. Então, ele está ali quietinho no canto dele. A hora que aprovar, bateu o martelo, falou assim, ó, aprovou. Na minha humilde opinião, vai ter uma busca grande por esses aparelhos. E tanto aqui, como lá, na China, pode ter certeza que existe a possibilidade dos vendedores enxergarem esses preços que a gente está vendo. Poco M3 Pro, por exemplo, aqui. Narzo 30, 5G. Realme 7, 5G. Na faixa dos R$1.000, a hora que começar o aumento de busca por esses aparelhos, em julho, por exemplo. A gente já não vai mais conseguir comprar eles por R$1.000. Então, aí que está o cenário que eu estou falando. Se você já tem ele aqui no Brasil, pronto para vender, você vai sair na frente e tem uma possibilidade de ganhar dinheiro. Como o dinheiro é bom, sim, é o momento de trazer. A gente sabe que tem problemas no caminho, mas assim, a grande maioria das pessoas recebe os itens sem problemas. Um ou outro acaba dando problema. Recentemente eu recebi o Narzo 30A. Quem acompanha o canal sabe. Agora, na semana passada, recebi o Doge. Doge X96 Pro. Então, assim, está chegando. Dá um certo trabalho. Às vezes você tem que fazer as reclamações. Mas, infelizmente, está sendo assim o processo. Que está, vamos dizer assim, funcionando. O vídeo de hoje é esse. Se não é inscrito, já sabe. Pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal. Domingo tem live às 19 horas. Já marca aí nossa agenda. Conto com a sua presença. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo.